Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro. Em frente de sua janela eu cantava o dia inteiro. Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro. Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro. No porão daquele prédio era onde eu morava. Me soltavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava. Naquele viver de preso muitas vezes imaginava. Se eu a roubasse essa gaiola, pro meu sertão eu voltava. Um dia de tardezinha veio a filha do patrão. Me viu naquela tristeza e comoveu o seu coração. Abriu a porta da grave me tirando da prisão. Vá-se embora, canarinho, vá cantar no seu sertão. Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas. Anunciando o entardecer e o romper da alvorada. Sobrevoando a floresta e alegrando, minha amada. Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada.